A CIDADE NO BRASIL 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 Naquela altura há para poder dizer que te amava. Mas toma quase. Sabes o que mais eu não me importo. Porque tu não passaste de uma baixa unida de infância, como a minha mãe dizia. Isto era porque tê-la. E ela se aumenta o século na cara de esboaça. E já o conhecias aqui na cidade? Não. Acho que não. Bom sim de nome, é claro. Mas lá em cima se foi que eles visitassem. À viagem passas-te o caminho de Calcú. Trás à virgem consagrada. Sem entender enquanto descontente. A tarde eu buscava mais depressa. E eu nem penso que vou atrás de ti. Estes tendo o que te move a mim regressa. Faz o papel de mãe. Veja. Sorri. Não, o melhor é contar tudo de uma vez. Seja como se o pai vai perceber mais tarde ou mais tarde. Se eu roubar isso do meu marido, não fala a gente que eu vim. Tchau. 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 Tchau.